O homem de 57 anos morreu neste domingo após ser atingido por um raio em Forquilinha, no sul do estado. Até a manhã desta segunda-feira, a Defesa Civil Estadual registrou ocorrências envolvendo 16 cidades, com 336 afetados e 84 imóveis atingidos. O temporal também deixou milhares de unidades consumidoras sem energia elétrica. As regiões de Rio do Sul, Criciúma, Tubarão, São Miguel do Oeste, Chapecó, Videira, Joaçaba e Concórdia apresentaram problemas no serviço para pelo menos 115 mil unidades consumidoras. Cidades como Joinville, Tubarão, Blumenau e Florianópolis também tiveram problemas no fornecimento. Segundo o sistema de monitoramento em tempo real do site da Celesc, na manhã de hoje, 10.260 unidades consumidoras estavam sem energia elétrica em Santa Catarina.